Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Hoje a Pro fez um vídeo para vocês, para a gente aprender as formas geométricas. Nós vamos aprender quatro formas diferentes. A primeira delas se chama círculo, e tem este formato aqui. Será que vocês já viram alguma coisa que tem esse formato? Que lembra um círculo? Olha só! O sol lembra um círculo. Uma pizza. Uma melancia. Deixa eu puxar aqui. Uma melancia. Um pneu. E uma bola. A próxima forma é o triângulo. Olha só! O triângulo tem três pontinhas. Uma, duas, três. O que será que parece um triângulo? O triângulo, o instrumento musical. Um cabide. Um pedaço de pizza. A régua. A pontinha de uma bandeira. Próxima forma. O quadrado. Como será que é o quadrado? O quadrado tem quatro cantos e todas as laterais têm o mesmo tamanho. Será que você já viu alguma coisa no formato do quadrado? Vamos ver? A bolacha, as partes laterais do dado, um relógio, uma janela e a caixa de um presente. E nós temos também o retângulo. Como será que é o retângulo? Ele também tem quatro pontinhos, só que tem dois lados menores e dois lados maiores. O que será que a gente conhece que parece um retângulo? Uma mala de viagem, o campo de futebol, a televisão, o celular e a porta. Olha só que legal. Vamos brincar? Olha essa casinha. Vocês conseguem achar os círculos? Quantos círculos será que tem aqui? Um, dois, três, quatro. Quantos triângulos será que tem? Um. Quantos retângulos será que tem? Um lá na porta. E quantos quadrados? Um na parede da casa. Vamos mais um. Nossa, agora tem um foguete. Quantos quadrados será que tem? Um, dois quadrados. Quantos triângulos? Um, dois, três triângulos. Quantos círculos? Um, dois, três círculos. Quantos retângulos? Um retângulo. E tem uma forma especial aqui em cima. Vocês sabem o nome dela? Isso mesmo, estrela. Agora, a Pro tem uma atividade super legal pra vocês. Vocês vão procurar coisas na casa de vocês que pareçam formas geométricas. E vocês podem me mandar um vídeo mostrando essas formas ou tirar fotos iguais que eu tirei. Olha só. A Pro pegou uma tampinha, pegou uma bolacha, pegou uma caixinha e pegou duas laranjas. Olha só. Aqui a gente tem o formato do círculo, do círculo, do círculo. Aqui um retângulo e aqui outro retângulo. Vou ficar esperando as fotos e os vídeos de vocês, tá bom? Um beijo.